O período de florescimento do mundo, antes da chegada dos Elfos e dos Homens. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Primavera de Arda, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Primavera de Arda foi um período de paz e florescimento que começou quando a Primeira Guerra entre os Valar terminou. Já falamos tudo sobre esse conflito lá no TT nº 599. Não deixe de conferir lá. Quando Morgoth fugiu e Arda foi completada, 1900 anos valianos após os Valar chegarem em Arda, os poderes do mundo criaram Illuin e Ormal, as duas lamparinas. Arda encheu-se de árvores e ervas, animais e pássaros, e todas as terras estavam verdes. No meio de Arda ficava a ilha de Almaren, no grande lago onde, devido à fusão da luz das duas lamparinas, todas as coisas eram mais ricas em crescimento e mais belas em tonalidade. E ali os Valar fizeram sua morada e descansaram. No entanto, além das muralhas da noite, Melkor se escondia. E Melkor sabia de tudo o que era feito, pois mesmo então tinha amigos ocultos e espiões entre os Maiar, a quem tinha convertido a sua causa. E muito longe, na escuridão, ele estava cheio de ódio, tendo inveja da obra de seus pares, a quem desejava transformar em seus súditos. Portanto, reuniu consigo espíritos vindos dos salões de Ea, a quem pervertera a seu serviço, e considerou que estava forte o suficiente. E vendo agora sua hora, aproximou-se de novo de Arda e olhou para ela lá embaixo. E a beleza da terra em sua primavera o encheu ainda mais de ódio. Manoë ordenou uma grande festa no ano 3400, quando Tulkas se casou com Nyssa. Após a festa, Tulkas dormiu e Melkor, vendo sua chance, passou para o norte da Terra-média, ergueu as montanhas de ferro e começou a explorar a sua vasta fortaleza de Utúmno, de onde as coisas eram pervertidas e destruídas. No ano 3450, Melkor partiu para a guerra e derrubou as lamparinas dos Valar, destruindo as terras, agitando os mares e encerrando a Primavera de Arda. Em seus esforços para deter a tempestade violenta e preservar o que podiam de suas criações, os Valar foram incapazes de perseguir e derrotar Melkor, que recuou para o túmulo. A Primavera de Arda foi maculada quando os seres vivos adoeceram, apodreceram ou se corromperam em formas monstruosas. O que era verde adoeceu e apodreceu, e os rios foram sufocados com mato e limo, e se fizeram pântanos, cheios de fedor e veneno, lugares onde moscas procriavam. E as florestas se tornaram escuras e perigosas, locais de medo, e as feras se tornaram monstros de chifre e marfim, e tingiram a terra com sangue. Então os Valar souberam claramente que Melkor estava à solta de novo, e buscaram seu esconderijo. A destruição das Lamparinas trouxe relativa escuridão à Terra-média por vários séculos, um período conhecido como o Sono de Yavanna. Depois de testemunhar a destruição que seus poderes poderiam causar, os Valar tornaram-se mais cautelosos, temendo pela segurança dos filhos de Ilúvater, que ainda não tinham entrado em Arda. Assim terminou a Primavera de Arda. A habitação dos Valar em Almaren foi totalmente destruída, e eles não tinham lugar de morada algum sobre a face da terra. Portanto, partiram da Terra-média e foram para a terra de Aman, a mais ocidental de todas as regiões sobre as fronteiras do mundo, pois suas praias a oeste miravam o Mar de Fora, que é chamado pelos Elfos de Ekaia, circundando o Reino de Arda. Mas após o Sono de Yavanna, houve a chamada Segunda Primavera de Arda, que aconteceu após a destruição das duas Árvores de Valnor e seu escurecimento. Os Valar enviaram dois grandes receptáculos que carregam a Lua e o Sol para o Céu e trazem luz a toda Arda. Com a primeira vinda da Luz do Sol para a Terra-média, o Sono de Yavanna terminou, e as coisas adormecidas em todo o mundo voltaram à vida mais uma vez e começaram a crescer. Desse tempo em diante, foram contados os Anos do Sol. Mais velozes e breves eram eles do que os longos anos das Árvores em Valnor. Naquele tempo, o ar da Terra-média fez-se pesado com o fôlego do crescimento e da mortalidade, e o mudar e o envelhecer de todas as coisas apressou-se sobremaneira. A vida pululava sobre o solo e nas águas durante a Segunda Primavera de Arda, e os Eldar se multiplicaram, e sob o novo Sol, Beleriand vingou Verde e Bela. Assim, esse despertar da vida no primeiro nascer do Sol é a época conhecida como a Segunda Primavera de Arda. Então é isso, pessoal! Com a Primavera de Arda, nós iniciamos a temporada 2022 aqui no Tolkien Talk. Como vocês sabem, todo ano estamos evoluindo, especialmente nossos conteúdos. Esse ano estamos preparando mais surpresas e conteúdos incríveis para todos aqueles que apreciam o J.R.R. Tolkien. Não só vamos continuar desbravando o Arda, fazendo as nossas entrevistas internacionais e entre outras coisas, como também nós vamos nos preparar para trazer o melhor conteúdo do YouTube para quando estrear a série de O Senhor dos Anéis do Amazon Prime Video. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa homepage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram e também visitem nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvary ou ouro e tenham acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho